O Luz pra mim é todo dia acordar ganhando seu beijo de selim O Luz pra mim é ter na mesa um feijão de corda e um arroz soltinho O Luz pra mim, depois de um beijo passa meu café, cuidar dos meus bichinhos O Luz pra mim é nossa rede no pezinho de manga, no meu síndiozinho Eu tive a oportunidade de sair do mato, mora na cidade Conhecer restaurante caro, pratos requitados, os melhores bares Prover beijo de várias bocas, motel, sigo estrelas, lá eu fiz amor